O Presidente da Câmara Municipal, Sandarém, criticou duramente a Secretaria de Estado do Ambiente por despachos que, considera, põem em causa economias locais e a sobrevivência daqueles que dependem da extração de pedra nas serras da Airicandieiros. O Autarca falava durante a apresentação do Manual de Calçada Portuguesa, um livro editado a pensar na valorização da calçada portuguesa e, simultaneamente, um manual para sensibilizar as entidades para a boa forma de aplicação e preservação da pedra. As críticas de Moita Flores surgem na sequência de uma proposta para o Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras da Airicandieiros que prevê proibir a exploração da pedra de calçada preta e da laje rústica no Alquidão da Serra, Conselho Porto Mós e Casal de Valventos, Conselho de Alcobaça. Devo dizer que acompanho, desde que sou Presidente da Câmara, com uma indignação persistente e militante, aquilo que os beatos morais, porque não passam beatos morais, de gente irresponsável, completamente incompetente, sem escrúpulos, sem princípios, sem o mínimo sentido de humanidade, tem feito para dar cabo e destruir a vida de milhares de famílias, de milhares de trabalhadores, que tenham na serra, na nossa serra, o seu sustento e a forma de produzir riqueza. Eu não consigo perceber como é que o Primeiro-Ministro, que tanto fala das energias renováveis e tanto fala da mobilidade elétrica e do ambiente, não percebe como é que ele consegue aguentar, sustentar e dar abrigo àqueles que são os principais inimigos das energias renováveis e da sustentabilidade do desenvolvimento. Mas o Governo pode ter a certeza absoluta. E digo-lhes isto com os olhos, tão tranquilos como disse há quatro anos, quando começámos a discutir o plano de ordenamento do parque, que não tenham dúvidas, na primeira linha da frente, do combate contra os beatos do ambientalismo, contra os ignorantes do ambientalismo, contra os inimigos do homem e contra os inimigos da serra e contra os inimigos de Santarém, estarão aqui, na primeira linha, o Presidente da Câmara de Santarém. Não há Secretaria de Estado do Ambiente nenhuma que nos faça vergar da nossa razão. Não há burocrata nenhum, por mais apaixonado esteja pelo passeirinho do bico amarelo, que nos fará vergar da nossa razão. E iremos até onde for necessário para defender os interesses dos homens e os interesses da serra. O ex-Presidente da Câmara Municipal de Porto Mós e atual Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Arturo Trindade, assegurou que estará na linha da frente do combate contra os radicais ambientalistas que pretendem pôr em causa a sobrevivência de milhares de famílias que dependem da extração da calçada portuguesa. Nós estamos a falar de pequenas economias locais que são o suficiente para dar sustentabilidade a estas zonas. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, meu caro colega e amigo, sei que vou contar em termos da Associação Nacional de Municípios consigo e os senhores exploradores vão ter sempre ao vosso lado não só o Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, mas o ex-Presidente da Câmara Municipal de Porto Mós e aquele que foi o autor da proposta para a criação do parque. O livro agora apresentado foi financiado pela Direção-Geral de Energia e Geologia com o apoio da EDM Desenvolvimento Mineiro. A apresentação contou com a presença do Subdiretor-Geral de Energia e Geologia, Carlos Cacharias, que justificou a edição deste matual com a necessidade de ensinar as origens da calçada portuguesa e alertar para a necessidade de preservar as reservas, de forma a garantir que o país continuará a ter no futuro matéria-prima para a realização deste tipo de trabalho. A apresentação, que decorreu na futura Fundação da Liberdade, contou ainda com a presença da Associação de Exploradores de Calçada Portuguesa de várias empresas ligadas a esta atividade e muitos convidados.